Bem-vindo, isso é Blue Space. Uma coisinha mais tranquila com uma pessoa de 28 anos. Agora, Chico, aplaudo, gente! Vamos lá! Aplausos, gente! Alegria! 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 Ô, bicho, ó! Nada deu aonde tabar, né? Gente, olha a renda! Eu não quis entrar naquele ritmo! Eu sou uma pessoa que eu já viajei, Santanjo, Ana, Guara, já fiz vários. Eu tenho PIE, LEDU e, ó! Vocês sabem como chama esse passo? Caíba! Entendeu? Mas assim, não sou nem... Olha, vocês não me lembraram, eu tinha um prédio, eu tinha um menino seco, o menino Ramon, a Helena, que tem umas pernas lá em cima. Vamos aplaudir! Uma geração, as pessoas saem cozinhas. Eu poderia... A Helena é uma roupa perto de mim. Pô, naquela perturidinha que ela tá... Eu faço assim em casa pros boys, piscando. E o boy chega em casa, olha a minha abertura. É isso, né gente? É! Então assim, tô muito feliz sempre estar aqui. A casa fez 23 anos. A casa fez. Então vocês, que estão sempre aqui, clientes... Olha gente, eu vou falar uma coisa, hoje eu tava vendo o Faustão. Entendeu? A minha casa tranquila, tomando uma... um drink. Mas tudo bem, meu amor? Chegou agora. E tudo bem? A potência é uma fortíssima. Tudo bem, irmão? É isso, mas deixa pra lá. Vamos então dar... Hoje a casa tá recebendo 3 drinks pra me dar pra vocês. Olha, a Marquésica tá gritando mais alta, que nem saiu o texto do terceiro, né? Então eu vou vocês, escolher 3 pessoas de salve diferentes, se tem alguém de fora do Brasil, quem gostaria de tomar? Você! Rapidinho, pode passar pra mim pra minha menina, de cabelo... cabelo feito chapinha. Passa por baixo, meu amor. Alguém da plateia? Você, meu amor? Você mesmo? Não deixe o copo. Porque você já tá bebendo. O que que tá acontecendo, meu amor? Não, mas fala um homem. Mas agora um homem e um rapaz. Você, vem. Rapidinho. Foi, meu amor, obrigado. É... 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 Vem lá! Muita da brilha, é um hétero. Vamo, gente! Bicho, conheço essa bicha! Por favor! Essa bicha ficou um pouquinho nervosa. Você, pronto, rapidinho, vem. Agora você vai ver se você não sobe o que aconteceu aí. Você tá me tirando como viadinho? Você tá me tirando como... Devo! Vem, empurra ele, gente! Empurra! Ó, já peguei! Já peguei! Ai, olha, olha! Hétero, né? Pensa como tá difícil! Que tal? Você é bem? Sou aí! Aí, ó! Comitinho, que gosta de produtos de água na bolsa, né? Aí... Alex... Seu nome? Leonardo! Seu nome? Leonardo! Xad! Xad! Xadiondara! Xad! Oro, macu! Já subiu, suas filhas da puta! Entra no clima! Entra no clima! Você tá onde você é? Brasil! Brasil! Brasília! Uuuuh! Não comprimida ninguém! Não, obrigada! Você tá onde? Portugal! Ai, que bicha pena! Trouxe alfajor! É alfajor? É alfajor! É alfajor! Trouxe uma coisinha de lá, mano? Claro que estou perguntando isso! E você? Tchê! 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 realizar alguma coisa pra morrer, fazer uma�ora tranquila tranquila! Tá bem? Oi? Oi? Tu chupa? Tu chupa? Ele perguntou! Chuva com a Juliette? Matava Lemonza! Chupa com... Ah! Basta... Basta tem caramba! vai mais corre na área você é bem não você é bem que chora tem carangos você mora lá na esquerda do São Paulo o que tinha lugar de São Paulo Santana sabe que agora vai provar de Santana nem menino é hétero oi não entendi vixi, eu estou encasado não e você? chate chate regreg você dança? eu durmo por favor, qualquer música olha a bolsinha bicha parece que tem que me encheri na pele lembra? parou, parou chate volta e vem no ritmo vila de voz se eu consigo chate ah não, vamos ter que falar desse cu bicha, é o cu dos boys que vem pra mim mas é um cuzinho e hoje quem gostaria de comer o cu da chá de uma palma quem não poderia três passos para trás? olha só a Helena que deu boa olhada quem tá no fundo do chate? quem não lembra do músico que é o Rei Leão? a rapina tá no fundo do chate a rapina tá no fundo do chate eu não vou passar eu não sei que vai eu não sei que vai eu não sei que vai olha o Gila Light olha o diretor artista que falou que essa semana eu não tem vaca quem mais? vim cá, você faz você vem cá, ô cabineleira não é cabineleira? você faz o que, Davi? o que que você faz com a interpretação? cabeleireira ai, minha, será que é a faxirinha do dia? a rap da foto a rapina é a cabineleira a rapina é a cabineleira oi? oi eu cê não tô ó fim de se der a foto você pediu um patinho? sabe quem a cara é essa? aplausos brigado, eu não vi flash aí você é minha força, ele é um alegria eu tô ensinando��う, pai eu to em pra vara em agosto apresentar um pouquinho ů que você tá em movimento isso eu trouxe um regalo eu já já vou largar Puxa, nessa coisa, parece que eu não era nem viva. Ah, esse ano não trouxe nada, a casa caiu. E você, meu amor, faz o que da vida? Nada. Vamo pôr uma música, viu? O Reb é tipo os quatro, só tem três, só tem três vasos de cerveja e a gente já sabe quem vai perder. Puxa, puxa, puxa. Ah, já saiu o resultado. Vou repetir. Põe um outro hit, que nesse hit eu gostei da menina. Você foi maravilhosa. Eu gostei maravilhosa. Ah, tá, não. Você é a greca, menina é ela. Oh, não mesmo? Não, volta com os velhos. Pode ser qualquer, pode ser esse. Tá vendo? Você é ativo. Mentira. Ah, mesmo. Eu já vi um pouco. Uma pessoa e ela parece que é uma menina, ela parece uma menina. Deixa eu te enrolar com o Rogério, cara. A neta faz assim, ó. A neta não nem gosta e fala, volta pra cá. Ah não? Por que? Todas acima e brasileiro que vai estar lá, acima. A geração lá já foi cumprida, eu falava no Brasil. A gente tem aquela equipe mais respirada. Como é o cor respirado? É o cor respirado. Vai chegar mais tarde? Vamos lá! Eu já estou avisando que não tenho quem sabe nada. Pode dar sinal de mim, pode dar sinal de mim. Taxi rumbi, taxi rumbi. Sabemos o resultado, hein? Os três mais aprontidos leva. Vamos começar com o menino de Genova. Mentira, veio sofinho na boate. Pixa, tem uma amiga que veio no... Olha cara, tava azul, eu vou falar isso agora. Genova! É o Márcio aí, cadê aí não? Não, não é isso. Ah, Genova foi bom. Menino hétero! Oi, Genova! Pega, pega! 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 Eu trabalho com máscara, eu que decido, sobe! Vem, vem, sobe, de boca! Eu que decido! Menino hétero! É a menina! A menina! A menina! A menina! Já vai batirar! Já sei quem perdeu! Ah, você perdeu! Pega, pega! Eu vou te dar um, porque eu trabalho com o Márcio, quem sabe? Esse ano é que vem ser bem, mas é um presente. Porque é isso. Tchau! A menina! Tiremos a dopo! Dos três, só mais dois. Sério, rapidinho que temos mais um show. Tá ótimo! Ah, eu vou fazer passinho! Tá ótimo! Tá ótimo! Obrigado! Teu olhar no mundo! Vamos lá! Dos três, mais dois, fica! Hétero! Tô sentindo! Meu cu, meu cu! Vai gravar a volta agora! A menina! Tá bom! Eu tô passinada! Eu tô passinada, né? Essa menina! Trega! Você é a primeira de sala! Ela que eu mudei! Quem tivesse aplauso, teceria! Oi? De novo o quê? Aplausos! Só procurar as pessoas acharem que vai ter um carro. Étero! Menina! Nem os amigos que viram. Abre ele em Gainal, aplausos! Pode agradecer. Agora tá entre os dois. E eu senti o que eu vou dar pro público. Se ninguém não tiver aplausos, é o público que leva a cerveja. Aqui? Aqui? Amai! Aplausos, então, por pena e por dó. Obrigada, viu? Obrigada. Já tem meu livro. Tem condições pra ver o livro? Então lá embaixo tem uma loirinha na chateleira. Tá bom? Tá bom? Menino de barba. Gostei do menino de barba de rosa. Eu vou dar pro menino de rosa. Eu vou dar pra ele dar o que você é. Seu filho, é a da de rosa. Legal? Se ninguém essa bicha não tem condições de comadouro. Que dinheiro aí? Fala! 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 Fala!